Sabe onde você vai encontrar moda de muito bom gosto pro seu dia a dia, pra uma festa à noite? Pagando pouco porque é preço de fábrica? Onde, Jennifer? Aqui, na cachê. Você tem que aproveitar. Remarquemos todos os preços, o preço tá lá embaixo, lá no chão, você vai ter que procurar pra achar. E qualidade, viu? Vamos dar uma olhadinha? Vem aqui, ó. Vamos começar com essas blusinhas. Você tem aqui tricô, vários modelos, linha, inclusive suplex, né, Jennifer? 10 reais. Olha que graça, 10 reais. Olha as cores da moda. Aliás, vou te mostrar como ela veste bem. Dá uma olhadinha ali nas meninas. 10 reais, qualquer blusinha dessa, certo? Qualquer uma, 10 reais. E a saia que as meninas estão vestindo? 15 reais. Olha que bárbara, com aplicação. Olha aquela que graça que você tá vendo aí com as borboletinhas. A gente não só mostra na mão, como também mostra no corpo das meninas pra ver que não veste bem, né? Você tá vendo aí, a elegância. Eu falei, a moda pro seu dia a dia, pra uma festa à noite, pra você ir pra praia agora, nesse calor gostoso. Tem que aproveitar. Vamos falar dos jeans, Jennifer? Jeans a partir de 20 reais. A partir de 20 reais, com aplicações, vários modelos. Vários modelos, bordada, com ilhós. E você tá vendo aí o caimento do jeans também, que é super legal. Você tem que aproveitar. Vai estar sempre muito bem vestida. Agora eu quero saber uma coisa. Esse vestido que você tá usando aqui é cachê também? Cachê também. Eu adoro cachê. Você viu a elegância da Jennifer hoje? É cachê quanto o vestido? 20 reais. O mesmo preço do jeans. Então, olha, aproveite, faça a festa aqui na cachê, porque é moda de muito bom gosto e preço de fábrica. Tem nos shoppings Morumbi, Jardim Sul, Shopping D, Metrô Tatuapé, Poli Guarulhos, Internacional de Guarulhos e Brasília. Horário de shopping das 10h às 22h, inclusive aos domingos. Telefone do Shopping D, 228-6151. Essa elegância toda é cachê.